Use o cupom CONRADULUS e ganhe 5% de desconto em qualquer compra nos sites SHOPB e MEU GAME USADO. E aí pessoas do Youtube, CONRADULUS aqui com mais um unboxing pra vocês. Dessa vez galera, finalmente chegou o meu God of War, reservado em pré-venda lá na SHOPB. Ele chegou para mim hoje no dia 24, tendo sido lançado no dia 20, mas isso foi culpa só minha, porque eu fiz pela modalidade PAC, as outras duas pré-vendas que eu fiz com a SHOPB foram pelo CDX e chegaram exatamente no dia do lançamento. Dessa vez, por minha culpa, eu não percebi na hora que eu fiz a compra lá, coloquei PAC, por isso que chegou só no dia 24, 4 dias após o lançamento. Mas tudo bem, vamos lá abrir ele aqui pra conferir SHOPB, mandar pôsteres com os games que você encontra lá. Então vamos ver o que veio aqui no God of War de pôster. Ai meu Deus do céu, finalmente este momento chegou galera, finalmente estou muito animado, vai ter live no canal aí. Eu vou jogar o jogo inteiro com vocês em live, então fiquem ligados, me sigam no Instagram, no Twitter e tudo mais, está na descrição do vídeo aí, não custa nada, já se inscreve também, deixa seu like se ainda não deixou. Vamos, ele vai ter que esperar um pouquinho mais ainda, o pôster veio um pouquinho amassado. Culpa dos Correios né, pô Correios, vamos melhorar o serviço véi. Olha só que doideira mano, o pôster exclusivo aí da SHOPB, do Kratos e do seu filho Atreos. Atreos, 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 Ateou, não sei como pronuncia o nome desse moleque, vou falar Ateou mesmo. Não, mentira, vou falar Atreos. Enfim cara, bem da hora esse pôster aqui, muito legal, vou guardar com os outros pôsteres da SHOPB. Vamos também, não vamos enrolar muito não, vamos abrir logo a bagaça aqui. Eu tenho que pôr no game aqui, no console, para instalar, para a gente fazer a live essa noite ainda. Eu estou falando dessa noite, estou gravando esse vídeo no dia 24, não sei quando que esse vídeo vai para o ar. Mas enfim, vocês entendem minha animação né, eu espero que entendam. Beleza galera, jogo aberto, vamos ver totalmente em português a capinha aí ó, exclusivo em Playstation World of War. Os dois, bonitão aqui na frente, 20% de desconto na Playstation Store. Eu não sei, acho que vai vir um cardzinho aqui dentro né, com desconto. Olha só, a iluminação aqui está muito ruim, eu fiz tudo rapidão galera, para poder gravar logo. Vamos ver o que está escrito aqui ó, vivendo como um homem longe da sombra dos deuses. Kratos se aventura pelas selvagens florestas nórdicas com seu filho Atreos, lutando para cumprir uma missão profundamente pessoal. Muito bom cara, muito bom, vamos ver. A iluminação não está ajudando nem um pouco cara, deixa eu tentar dar uma mexida aqui. Vamos ver se melhora. Olha, talvez tenha melhorado um pouco para vocês né, talvez, mas só talvez, não tenho certeza. Vamos ver aqui ó, um jogador, então esse jogo não tem modo multiplayer, o único God of War que tem multiplayer é o God of War Ascension tá. Mínimo espaço no HD, 50 GB, DualShock 4 está aprimorado para Playstation 4 Pro, mas o meu Playstation 4 está o normal mesmo. E idiomas falados, inglês, francês, espanhol e português e legendas também, inglês, francês, espanhol, português. As live streams serão feitas totalmente dublado e legendado em português, porque a maioria prefere. Eu por mim preferiria jogar com áudios em inglês e legendas em português, mas eu vou jogar totalmente dublado aí na live stream, porque eu sei que a maioria gosta. Tá, opa, o disco veio meio solto aqui, olha só. Mano, jogos de atualmente né, não tem manual, esse daqui veio um cupomzinho de 20% de desconto pelo menos, inclusive não sei se o código já apareceu aí, acho que não. Então, veio um pampleto do Detroit Become Human, que tem demo disponível, já pra vocês baixarem, acho que eu vou trazer uma gameplay da demo dele também. E veio um conteúdo digital, ó, um escudinho diferente aqui pro nosso amiguinho Kratos, né. Não tem muito o que falar mais sobre o jogo e o conteúdo que vem dentro em si nos unboxings de atualmente, porque, como vocês viram, não vem manual físico como costumaram antigamente, eu sempre reclamo disso, eu sei. Mas uma coisa legal é que, ou pelo menos o disco tem uma arte diferente, motoqueiro legal você, hein. Pelo menos o disco tem uma arte diferente da capa aqui, né. Bom, a iluminação tá muito ruim, eu fiz um negócio muito na pressa aqui pra gravar logo, porque, mano, meu Deus do céu, God of War 2018, Playstation 4, olha só, boneco que veio na edição do colecionador de God of War Ascension, tem unboxing no canal, passa lá dando like. Controle, que eu comprei com o pessoal da Gorilla Inc, link também na descrição do vídeo aqui para a página do Instagram delas e pro site também. Elas mandam muito bem, cara, olha só que DualShock fera que ficou, mano. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Caneca que eu ganhei da minha esposa na linha de Natal, não vou ficando por aqui, vamos lá. Eu não falei muito, eu tenho mais informações aqui que eu separei pra vocês pra falar do jogo, tá. Desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment. Em 20 de abril de 2018, God of War traz uma história baseada na mitologia nórdica. É, galera, mitologia nórdica diferente dos games anteriores, que eram baseados na mitologia grega. Como o Quertus acabou com todos os deuses gregos, né, ele teve que pular pra outra mitologia. Enfim, esse God of War passa muitos anos após o final do God of War 3, E agora o Quertus tem um filho, a Vá, a Treus, a Teu, e ele precisa ensinar ao filho dele como sobreviver nessa terra selvagem e cheia de perigos. Portanto, nesse jogo veremos um Quertus mais controlado, talvez, e mais velho, porém ainda muito brutal, que é o que a gente gosta, né, galera. Dropa aqui, like, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, fica ligado aí pra conferir todas as lives. Me segue no Instagram, Twitter, no Facebook, tudo, tá tudo na link da descrição, cara, no meio da descrição. Então, valeu, falou, até a próxima. Voooi!